Quatro barragens no interior de Santiago receberam as primeiras cheias deste ano, mas até o momento apenas a barragem de Principal, no município de São Miguel, já transbordou. O novo cenário, após as chuvas, é animador para a agricultura de sequeiro e de regadio e o Jornal de Domingo foi lá conferir. Com a queda das últimas chuvas, há uma boa quantidade de água a correr por todas as ribeiras. E aqui na barragem de Principal, no município de São Miguel, a água estancada já está a transbordar e a exibir um belíssimo retrato paisagístico. E é a única infraestrutura aqui na região de Santiago Norte com esta realidade. E o novo cenário é animador para a agricultura de regadio e de sequeiro. Numa ronda pelas barragens após chuvas caídas, a TCV constatou que das infraestruturas existentes na região de Santiago Norte. A barragem de Faveta, nos Picos, visivelmente esplêndida, já recebeu as primeiras cheias deste ano, aumentando o nível de água, assim como as de Saquinho, em Santa Catarina, e põe-lão nos órgãos em menor quantidade. Mas nas barragens de Figuera Gorda, em Santa Cruz, e Flamengo, em São Miguel, apesar da densa vegetação verdejante, ainda as chuvas não foram suficientes para estancar as águas decorrentes das cheias. A barragem de principal é a primeira na ilha de Santiago, que já encheu, como sempre, e vai, a partir de agora, ser um dos pontos atrativos para nacionais e estrangeiros nesta época. E o impacto dessas chuvas é também positivo para o desenvolvimento da cultura de sequeiro, para aumentar a capacidade de produção dos furos, poços e nascentes, e com os terrenos ensopados, os agricultores fazem boas contas de agora em diante. Eu tenho que ter fé. Passaram-se tempo, eles estão lá para lá embaixo, eles estão bons no campo, não é? Então, não estou a falar no jornal, mas a água tem cara feia, não é? Mas nunca se sabe, não tem? Nunca se sabe. E se me está a falar, esperam-se a outra morrer. Hoje, toda a gente está muito alegre de se ganhar, muita espera, mas toda a gente tem que ter fé, mas tudo para resolver. Mas a maioria pode resolver. Bom, primeiro coisa é a água que nós vantagem. A água que não tem água, não está tendo tudo. O turco só está vendo água. Virem daqui a minha água, né? Se não tem água, nós é capaz de ter mãe. Já acabou de ter banana, papaya, milho, pesado todo, não tem uns preguinhas, nem milho que estude. Mas, passa que não tem água, outro está bem para trás. A água se entra na barragemã sempre. Nós estamos contentes com o que ele pôs ali, porque aquele túnel ganho, se está esperável, mas está bem? Tanto de pé de monte para Santiago, todo alguém está contente com aquela alegria. Não está esperado, que a barragem está cheia. Pago abaixo para não ficar sempre, mas sabe? E gosta também, é tudo alguém para pôr mão na massa. Exatamente. Para não pôr mão, também para não cusar. Para não cusar, para não cusar, também gostar, só para o governo, porque não está cheio. Assim, assim. Já gostar, se custa bem, está avançado. Com aquela água ali, não está ficando sempre, sabe? Para não ter esperança, mas cada vez que a coisa pode aumentar a massa. Se é outubro, que faz ano, já não sabemos, não tem qualquer coisa de não pôr na boca. Tanto para nós, para filhos, para netos, para tudo. Homens e mulheres estão alegres e animados no bom ano agrícola, cientes de que são necessárias mais chuvas. Mas pontuam, por outro lado, que com a água nas baragens terão inúmeros benefícios para a agricultura de regadio em Santiago Norte. E por todos os seis conselhos que compõem a região com grandes potencialidades agrícolas, os campos estão cobertos de verde e os lavradores de regadio estão a apostar também no cultivo, por exemplo, da banana, cana-de-açúcar e vários tipos de hortaliças ricos em vitaminas e minerais.